Então, quem foi filmado, registrado e celebrado ontem foram as autoridades e personalidades do mundo jurídico que se reuniram na sede do Jornal Estado de Minas, do Estado de Minas, aqui em BH, para o lançamento, Renato, do Direito e Justiça Minas. Bacana. O caderno do Jornal Estado de Minas começa a ser publicado já na próxima terça-feira, dia 28. Vai ter circulação quinzenal em versão impressa de oito páginas. Olha que legal. O caderno Direito e Justiça Minas será veiculado quinzenalmente em versão impressa com oito páginas. O leitor também vai acompanhar as informações no portal UAI. Ele será o caderno Direito e Justiça Minas, inteiramente elaborado com assuntos do Judiciário Mineiro, do Ministério Público Mineiro, da Advocacia Mineira, enfim, dos órgãos do Sistema de Justiça Mineiro. A volta do caderno Direito e Justiça é, para nós, especialmente do meio jurídico, motivo de muito júbilo. Por quê? Porque ele resgata a literatura jurídica. Trata-se de um linguajar mais simples, que faça com que não só os atores de direito entendam, mas sim a sociedade num todo e, com isso, fica bem mais fácil essa proximidade através do caderno. Trazer à população mineira o acesso a um conhecimento que é fundamental de todos nós. Conhecimento dos nossos direitos fundamentais, das nossas garantias individuais e a Polícia Federal, como órgão de segurança pública, que trabalha na defesa dos direitos fundamentais e dos direitos dos cidadãos, faz parte desse processo. Um espaço para a cultura jurídica que é promovida em Minas Gerais, com seus vários artífices da área da justiça e isso é muito importante porque eleva também a experiência de Minas. A advocacia fará parte desse projeto desde o início, porque nós entendemos que a voz que representa a cidadania, que são os advogados e advogados, tem que se conectar com a sociedade. E é fundamental que o jornal mais tradicional, mais importante de Minas Gerais, reviva agora esse caderno, que traz um assunto tão relevante para a população, tão importante, como você colocou muito bem, com o fácil acesso, com a facilidade das pessoas poderem entender. Essa também é uma missão de todos os tribunais no Brasil. Nós pretendemos usar, muito bem usado, este novo caderno, com uma linguagem inteligível para todos os leitores e leitoras, dessa nova missão do direito do século XXI. Todo mundo se interessa em entender o que os tribunais estão dizendo, para que direção o direito está andando. Então, a gente voltar a ter direito e justiça é uma forma de garantir, para a população que não trabalha no dia a dia do direito, uma compreensão um pouco melhor de como é que as coisas acontecem do lado de dentro da justiça e da formação das leis. É importante porque você consegue colocar ali, em linguagem simples para a população, para a sociedade, esse momento jurídico que o país está vivendo também. Eu acho que é uma discussão, o poder judiciário hoje está mais aberto, ele está mais próprio para a discussão de assuntos importantes junto à população. E o que o jornal vai fazer é exatamente isso, é tentar aproximar o poder judiciário da população de uma forma geral e poder ajudar no que for possível.